canal no YouTube, pesquisa aí Paracatu Gural. Inscreva-se no canal, marque o sininho e os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, deixa seu comentário e dá aquele joinha também. Café com Prosa, com Haroldo Bonfá. O mercado futuro do café na Bolsa de Nova York encerrou a semana do dia 3 a 8 de março com significativas altas, rompendo a barreira dos 190 centavos de dólar por libra-peso. Na quinta-feira, dia 7, o vencimento maio 23 fechou em alta, terminando a sessão em 192,2 centos de dólar, uma alta de 3,17%. Na semana, o acumulado foi positivo, 4,86%, 890 pontos. Na Bolsa de Londres, o vencimento maio 24 também subiu, registrando alta de 2,18%, 72 dólares, encerrando a 3.381 dólares a tonelada. Igualmente, o ciclo semanal fechou positivo em 7,57%, 238 dólares. Com relação ao clima, segundo o Broadcast Agro, as chuvas devem ganhar mais intensidade sobre as áreas produtoras de café do Espírito Santo e da Bahia no decorrer desta semana. Entre a segunda e a terceira semana de março, as instabilidades vão continuar mais concentradas sobre a metade norte do Brasil e são esperados volumes de chuva maiores e episódios mais persistentes sobre áreas entre o Espírito Santo, centro e norte de Minas Gerais, Bahia e nas áreas produtoras de Rondônia, como prevê Climatempo. Nas áreas produtoras de café do centro-sul, as chuvas devem se tornar espaças e com menores volumes acumulados, é o que estima a meteorologia. O economista Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, destaca a volatilidade do mercado cafeiro durante a semana do dia 3 ao dia 8 de março. As alterações climáticas têm impactado diretamente nessa oscilação nas cotações. Produtores de café, neste momento, começam a se preocupar com os efeitos do laninha no clima durante o ano 2024. Janeiro e fevereiro registraram elevação na temperatura média mundial. Olá, bom dia, Francis. Bom dia, Paracatu Rural. Começamos mais uma semana muito interessante. Por quê? A semana passada houve várias oportunidades, tanto na alta como na baixa. O mercado em Nova Iorque, no maio 24, chegou a bater 1,94. Depois ele terminou em 1,85. É, tanto uma subida extremamente abrupta, como uma queda também extremamente forte. Tudo isso no espaço de uma semana. A que se deve tanta volatilidade? A explicação me parece muito simples. As pessoas acordam de manhã, olham o tempo, vai chover. Ah, teremos uma safra muito alta e com isso os preços caem. Não vai chover. Ah, teremos uma safra muito baixa e com isso os preços sobem. É muito frágil, porém, são oportunidades que o mercado está dando para quem ainda ou ainda precisa fazer fechamentos futuros, o que são muitos. Outra notícia interessante é que já está havendo aí alguns reports de safras antecipadas no Arábica. Interessante essa informação, porque pode sim mexer um pouco aí com toda essa volatilidade e terminar essa fase que nós estamos chamando aí do finalzinho da entre safra. É muito cedo ainda para falar, estamos apenas em março, mas sim, pode acontecer. O Robusto acompanhou? Acompanhou sim. Outras razões, uma das culpas fica sempre com o Vietnã, as oportunidades para o Brasil na exportação do Conilon estão muito boas e o Brasil está se aproveitando disso. E com isso, pressionando também o mercado do Arábica interno, como já falamos em edições passadas. Tudo isso permite, sim, como já disse, oportunidade, tanto para o importador como para o produtor. Fiquem atentos. O mercado está muito volátil e isso dá, sim, oportunidade. O dólar. O dólar andou de lado. Riscou lá no 4,99, nada assim de diferente, muito preocupado, obviamente, com a economia americana, que, de novo, o Standard & Poor's bateu um novo recorde de alta. Isso se explica? Sim, agora está na reta entre o Biden e o Trump. Biden com 81 anos, Trump com 77. Muita emoção aí pela frente, em novembro, quando eles vão decidir. Aqui, clima. Já falei um pouco de chuva e tem também uma preocupação com a entrada do Laninha. O Laninha traz, sim, muitas... Diferente do El Ninho, traz muitas áreas secas. Relembrando que o mundo está batendo recordes de temperaturas altas. Aconteceu de novo em janeiro, aconteceu de novo em fevereiro no mundo, né? Temperaturas nunca antes registradas, na média. E isso deve continuar a ocorrer. Lembrando que, daqui a pouco, teremos aí nosso período de seca. E, com isso, pode, sim, podemos, sim, ter temperaturas altas, incomuns, nessa época do ano. Tenham todos aí uma excelente semana. Sucesso! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente, também, a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas, no final das contas, não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau.